Galera, a gente aqui deu um ponto aqui, como eu mostrei para vocês aqui, um ponto aqui, outro ponto na coluna, são quatro pontos, não deixe de dar o ponto, certo? E está aqui o trabalho do Sr. Sibirino aqui, nosso pedreiro aí, na obra aí, olha aí, nove horas da manhã, praticamente, a gente já está assim, está ficando na lenda quase pronta, e vamos partir para já plantar mais quatro colunas ali, em nome do Sr. Jesus, a gente vai almoçar já, já, almoçar cedo hoje, vamos sair das 11h, terminou, vamos embora, olha o cantor ali, olha o cantor, eu vou começar uma música e você vai criar a música, uma música religiosa cristã, para casamento, vamos lá! Quando eu te conheci, eu não pensei que iria me amarrar, eu hoje estou aqui, para casar com você, nesse altar, aí vai-se embora, começa assim, nunca vi o Capão, é uma música de casamento, só faz música de rapariga, a música de... né, senhor? O Capão não faz música de rapariga, o Capão está morrendo de rapariga, que é bom, não, 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 não... Deixa eu dar um...